Queridos e queridos, encontrei aqui, Petty. Petty, Petty, porra Petty, ok, peraí Petty, ok, tu batia a falta, batia não, tu não tá morto, tu ainda bate bem a falta, mas meteu o gol contra o meu Vasco, te xinguei muito Petty, te xinguei muito, agora, no samba não dá né, tu é carioca e tal, quase não quer, mas no samba não dá. Não dá o que? Não dá não, não dá, não dá, tu no samba, no samba. Claro que não. Não, 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 escolhendo entre a bola e samba, só a bola, mas depois da bola, samba tá nos pés. Mas, Petty, mas peraí, olha aqui, tamo aqui no camarote da Portela, ou perto de escola, não, mas peraí, mas você também, vou te falar, você jogou, foi ídolo na Bahia, samba de Salvador, aí você vem pro Rio de Janeiro, aí foi ídolo no Rio de Janeiro, foi não, é né, ídolo é sempre ídolo, é ídolo no Rio de Janeiro, e aí agora no negócio de samba, você também tá sempre nas boas né. Mais ou menos, tô aprendendo ainda, sou jovem aprendendo, mas acho que não me meto na furada não. Mas, Petty, você é um cara casado né. Só. Tá casado, mas aqui é um negócio, é a perdição, jogador de futebol aqui se perde no Rio de Janeiro. Não, eu tô com minha esposa até lá. Não, sim, não é. E a minha filha até lá na maquiagem. Não, 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 peraí. Não, não é o seu caso, eu não estou falando que é o seu caso, estou falando de jogador de futebol que vem pro Rio de Janeiro, é uma, a tentação é terrível. Não, 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 é o seguinte, cada um sabe onde tem seu lugar né, e cada um acha o que procura. E cada um tem seu uma vida, aí o Deus deu uma vida pra cada um. É verdade, Petty, pra terminar que eu não vou tomar mais teu tempo, que você, Petty, o pessoal fala que você é um cara que é a ver suas entrevistas, não gosta de dar entrevista, mas você é um cara, é um carioca, é quase, é um portelense né. Sou portelense, sou portelense, carioca de gema e que mais? Carioca de gema. De gema, que mais? O baiano até meio dia, sérvio mais, o estrangeiro mais, como é, o gringo mais brasileiro, mais brasileiro, o sérvio mais brasileiro. Tá em casa, não é, Petty, tá em casa. Tô em casa, não, mas carnaval é bacana, eu tô gostando muito, tô aqui na camarote de portão, que é fantástico, assistindo esse desfile. Acho que quem mora no Rio de Janeiro, não tem como não gostar do carnaval. Carnaval é o símbolo, é o cartão postal do Rio de Janeiro, então aqui, mais uma vez, só porque amanhã não trabalha, amanhã não trabalha. Passou? Não, amanhã não trabalha. Agora, é um saco, fala pra mim, porque eu sou lá do Pop Bola, a gente fala de futebol todo dia, mas a gente fala, a gente fala, mas a gente fala mal, fala bem, a gente não tem compromisso com porcaria nenhuma. Agora, é um saco pararem você toda hora e perguntarem, Petty, como é que foi aquele gol? Petty, é chato isso? Não, não, chato não, não, tô bem mais... Não mente, Petty, não mente. Não, não, tô chato não, bem mais acostumado, faz parte da vida de famoso, às vezes eu brinco que sou bonito, lógico, é difícil. Peraí, como é que é o negócio? Ah, às vezes eu brinco que é difícil e bonito. Aí, aí minha mulher fala, para de mentir pro pessoal, eu tô tudo bem. Mas é o seguinte, tranquilo, faz parte. Faz parte. A gente faz um... eu tenho que ter uma profissão que eu mais amo, que é o futebol. Teve sorte de fazer bem, de ter sucesso, de marcar uma época, uma carreira, de fazer coisas importantes. Isso também porque Deus me escolheu, né? Me deu a oportunidade de jogar no vários clubes aqui no Brasil, lá na Europa, no mundo afora. Tentei fazer o máximo possível, cheguei onde cheguei. Agradeço o futebol porque me tornou um cidadão do mundo, um pai de família. Tudo que eu tenho eu devo ao futebol. Então, o futebol é uma ferramenta, uma das melhores ferramentas, o esporte, de inclusão social. Pratique o esporte, quem pratica o esporte faz bem. Faz bem pra saúde, faz bem pra sociedade, faz pro esporte ali mesmo. E tô aqui ainda, agora, pra dizer pra todo mundo que o futebol e o esporte, o melhor que pode acontecer pra qualquer garotado. Agora, Pet, cá pra nós aqui, pra ninguém ouvir, porque a gente ia encerrar. Hoje você deitava e rolava aí com esses caras que tão jogando. Você deitava e rolava, fala a verdade. Sem humildade. Se eu tivesse agora uns 20 anos ou menos, sim. Valeu, Pet. Obrigado, Pet. Agora, aquele gol que tu fez contra o Vasco, puta merda, hein? Vou te falar, hein? Invocaram contigo. Aqui. Boa sorte, bacana. Olha aqui, com o Petcovid. Petcovid ou Petcovid? Petcovid. Petcovid. Esse é o cara. É isso. Cara, gente muito boa. O pessoal fica falando que ele é avesso entre eles. Nada. É um carioca. É um carioca sérvio. É o Rio. Corre pra Marcos. Valeu, Pet. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.